15 milhões de dólares! Muito dinheiro, né? O que você faria com 15 milhões de dólares? Você ia falar, eu compraria uma super casa na praia em Angra dos Reis, eu ia comprar um iate, aí alguma fã ia dizer assim, aí ia chamar o Luan Santana pra tocar no meu aniversário. Cada um faz o que quer. 15 milhões de dólares dá pra fazer muita coisa. Agora, olha que coisa impressionante. Um empresário chinês de um grupo de investimentos comprou por 15 milhões de dólares um vaso chinês da dinastia Sung, de 800 anos de idade. Ele comprou um vaso de 800 anos por 15 milhões de dólares. Aí você vai dizer assim, ah, mas esse empresário aí, cara não dá valor, porque deve ter tudo de mão beijada, o pai dele já era rico e ele quer ficar esbanjando dinheiro. Pois é, esse empresário era ex-taxista. Se tem alguém que sai do nada, era taxista, vira milionário, bilionário, compra um vaso de 15 milhões de dólares, tá aí alguém que valoriza o dinheiro. Então a gente não pode julgar por esse ângulo. Tá vendo? É até uma maneira da gente pensar que valor realmente as coisas têm pra nós. E eu fico pensando, é um assunto que me apetece. Que valor realmente as coisas têm pra você? Porque é diferente preço de valor, concorda? Alguma coisa que tem valor pode não ter preço. E aí você para pra pensar que às vezes as coisas têm o valor que você atribui a elas. Às vezes você tem um casamento que você não valoriza da maneira como ele realmente deve ser valorizado. Você não atribui ao seu casamento, talvez, o valor que realmente ele tenha. Às vezes você tem um emprego que tem um valor que você subestima. Às vezes o valor do emprego que você tem é muito maior do que o valor que você atribui a ele. E assim essa comparação serve pra N situações da nossa vida. E aí a gente fica pensando sobre o que realmente tem valor nessa nossa existência. Agora, esse empresário aí, o cara é recordista. Olha só, em 2004 o cara comprou uma taça de vinho Ming por 36 milhões de dólares. Coisa assim, tipo 112 milhões de reais. Eu já olhei a cotação do dólar, hoje tá 3,12, tá? Ó, o tapete tibetano. O cara comprou um tapete tibetano. Ele pagou 45 milhões de dólares. Em um tapete, 140 milhões de reais. Você imagina? O valor que as coisas realmente têm é um mundo maluco. Um bom dia pra você e que você saiba dar valor ao que você realmente tem. Vai que isso vale muitos e muitos milhões e você não tá sabendo. Um? O valor que as coisas realmente tem.